Fala aí raposada, beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série do LEGO DC Super Villains E galera, hoje esse vídeo aqui é o vídeo final, não da série, não fica triste, mas é o vídeo final da história, tá? Agora a gente vai pra última fase da história, enfrentar Darkseid E estamos aqui com o Lex Luthor e também o Superman que estava acompanhando ele, cadê o Super? Deve estar por aqui Enfim, tá até o Coringa aqui, já tá todo mundo, Batman, Flash Reverso, tá ali a Nevasca, Mulher Maravilha, a Mulher Leopardo E também você que precisa deixar o like, se inscrever e ativar o sino do canal, né? Vamos lá gente, vamos aqui para a última fase, continuar a história sim, simbora, agora a gente vai enfrentar Darkseid Os Lene aqui ao vivo das ruas de Metrópolis Os vilões da Terra estão ajudando como podem e lutando ao lado dos nossos herões Vamos torcer para que a desordem e malícia deles não acabem atrapalhando a Liga da Justiça contra o Darkseid Se Darkseid obtiver sucesso em extrair e dominar a equação, é game over para a Terra e provavelmente para o universo inteiro O mundo inteiro está com o coração nas mãos Fora do ar, Lois Ei, se isso aqui é mesmo o fim do mundo, acha que o Perry me daria um aumento para aproveitar a última semana na Terra? Vale tentar, Jimmy, você não tem nada a perder Realmente Tudo bem? E agora? Eu posso usar isso para reverter a energia e enviar Apokolips de volta, mas só quando tivermos a recruta Lex, não sabia que você se importava Precisamos ser rápidos antes que Darkseid obtenha o que quer Vamos nos separar, não tem por que todos nós procurarmos no mesmo lugar Quem encontrar a recruta, ganha uma fruta Desculpe, força do hábito Acho que encontramos eles Olha, ganhamos um treco É cruta Logo, teremos extraído o último elemento da equação, Belord Excelente Então o poder incalculável me pertencerá Os terráqueos estão atacando Deixe-os vir Ninguém pode me deter É mesmo Eu acho que não nos conhecemos Dessat Quem é esse inseto? Eu sou Lex Luthor Os maiores sérios do criminoso Estão de qualquer outra terra E você está com uma amiga O universo pertencerá a mim Vamos lá, minha gente Vamos começar aqui a última fase Colego de si, né? Cara, tá vendo porque... Vocês entenderam agora porque eu escolhi da outra vez o lado dos vilões e não dos heróis? Você está com toda a razão Porque o Lex Luthor gosta da gente O Lex Luthor gosta da gente Ele era o nosso amigo lá do início E aí depois aqui ele veio salvar a gente, cara Ele falou até que a gente é sócio dele Minha amiga, né? No caso, quando a gente estava lá com o Raposa Verde Que foi da outra série que eu fiz Ele falou, meu amigo, né? Então, cara Somos amigos do Lex Luthor Por isso que eu escolhi ele Mas dessa vez, como vocês pediram muito Vou escolher o lado dos heróis, né? Aqui eu não lembro exatamente o que tem que ser feito, cara Eu lembro que da outra vez eu levei um tempão aqui Tentando descobrir o que precisava ser feito Deixa eu ver se eu lembro Acho que eu tenho que derreter isso aqui, né? Não? Não Lembro que da outra vez que eu joguei Eu fiquei um tempão tentando descobrir o que teria que ser feito aqui, gente Isso aqui é um raio de calor? Olha lá, vai cair Caiu, pronto Agora, agora que a gente ataca Agora que a gente ataca Pronto Atacamos Precisa dar nevasca Apaga aí Não Apaga logo Apaga, 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 apaga Apagou Pronto Algo para construir Construa O cara está realmente bravo Por termos destruído o brinquedinho dele Beleza, um foguete Vamos lá, Alex Preciso de você aqui com um raio de calor Raio de calor Raio de calor Raio de calor Trouxe uma ponte Vamos embora daqui, meus amigos E aqui dá para subir Vamos embora Precisamos dar nevasca novamente Apagar aqui o fogo Apagou Já era Lanterna verde Sua vez Com os construtos Gerou um super imã Muito bem E aqui em cima Se eu não estou enganado Vai ter que explodir ali com o Coringa Essa parte aqui eu lembro um pouquinho Explode aí, Coringa Muito bem E se eu não estou enganado Novamente a gente vai ter que fazer isso Do outro lado também Tá Vou ter que fazer isso Desse lado e do outro lado também Decide Vamos lá Agora é o outro lado Agora é a mesma coisa Deixa eu tentar pegar aquela galera Que está ali em cima ali E esse aqui vai ser Com o Coringa Eu vou ter que puxar ali O negocinho Sai daí, Coringas Sai daí, Coringas Toma Não enfrenta o Coringa, não Não mexe com o Coringa, não Tá maluco, é? Aí, agora Agora Puxa, Coringa Puxa Calma aí Não, Coringa Volta Precisamos de você Vamos lá Ele vai enfraquecer ali Vai, Coringa Enfraqueceu Puxa Puxa Beleza Lex Luthor Vai, Lex Aí, garoto Conseguiu Nevasca Apaga esse fogo Apaga, apaga, apaga Apaga, apaga, apaga Rápido Pronto Construindo aqui Alguma coisa Parece ser um computador Vamos tentar alcançá-lo Antes que ele ataque de novo Lex Luthor Computadores É com você Manda aí Manda 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 Degraus Pra gente subir Tá, o do meio ali É perigoso, gente Como eu posso voar Já vou voando aqui, né Não vamos perder tanto tempo Chegando aqui O que eu preciso fazer Um grafite com Coringuita 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 Sai daí, Coringuito Foi mal, garoto Não, eu pulo Gente, eu pulo Sai daí, Lanterna O que você tá fazendo aí, amigão? Minha Tá difícil Passar aqui, hein, gente A Nevasca tá aqui Depois o Lanterna Verde Tá me atrapalhando Aí consegui, meu amigo Finalmente Desculpa aí, Coringa Pronto Vamos lá Fazer o grafite explosivo Aí, grafite explosivo Agora temos peças aqui, meus amigos Peças Peças para Girar Uma catraquinha, né Vamos girar a catraquinha Gira Girou a estátua ali do Darkseid Agora temos um lado ali Pra derreter o metal dourado Derrete 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 Derretei o metal dourado E agora Peças Plataforma de construto Do Lanterna Ó lá Muito bem Batendo na porta ali Até quebrar, ó Pronto Quebrou E agora Mais uma vez Coringa vai explodir ali O sistema É mais rápida do que parece Vamos ver se dá pra libertar Nossa amiga daqui Vamos lá, Coringinha Pronto Mais um sistema desativado Darkseid não está nada feliz Darkseid Luthor 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 não vai fazer nada Aqui vai ser Lanterna Verge Amigo Tem um poder também absurdo, né Lanterna Verge Tem um poder muito bom, cara Eu pensei em conceder Uma pitada de piedade Vamos lá Ele vai lançar esses negócios aí Vai ter algum momento aqui Que ele vai enfraquecer Pra gente Atacar ele Imagino, né Ou uma Não, na verdade Vai ser peças Pra construir alguma coisa Ó Tem peças ali no chão Então vamos esperar aqui O ataque dele Passar Por enquanto, né Não tem muito o que fazer Ih, ele pegou O Lanterna Pronto Não, 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 não Não, não, não Calma lá Desce, Lex Desce, Lex O que O que significa isso? Enquanto ele ainda se recupera Vai Vamos lá Vamos Cara Esse raio do Darkseid É muito esquisito, cara Porque ele consegue curvar O raio dele, né E pra qualquer direção Que ele queira Peraí Mais peças Pra construir alguma coisa Imagino eu Eu não teria antecipado isso Nenhum contratempo Pode deter Darkseid Estou aberto a sugestões Aqui, ó Aqui, ó Construir Calma aí Pronto Pronto Já era Vai, Lanterna Calma 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 que ainda não derrotamos ele Certo Boa sorte Certo, boa sorte Ele se foi Por que a gente confia nesse cara? Ah Eu posso não gostar de se esconderes heróis Mas eles têm seus versos Nunca subestime Lex Luthor Foeira insignificante Foeira insignificante Ah, calma aí Já entendi Eu vou ter que curvar o raio dele pra cá, ó Construam os idiotas Que ousam atravessar meu caminho Aí, Darkseid Muito obrigado, viu? Você tá me ajudando Tem mais algum lugar aqui Pra ele quebrar com o raio? Grod Vamos lá, Grod Agora eu preciso dar a Lequina aqui Cadê a Lequina? Cadê a Lequina? Tá aqui Eita, desculpa, Lequina Precisamos dar uma marretada aqui Foi Lançou o Grod Lançou o Grod Toma, Darkseid Toma Agora é a outra plataforma A segunda plataforma Eita, nós Laser Muito obrigado Já destruiu ele pra gente Preciso de alguém super forte aqui Preciso do laser dele aqui Calma aí Pronto Tá vindo ali o laser dele Beleza, muito obrigado Agora faltam as peças aqui pra construir E agora temos a super força que eu tava precisando Adão Negro É, Chita Mulher Leopardo Ah, sinceramente duvido disso Ah, tome isso Beleza Construção Vamos lá Precisamos derrotar Darkseid, meus amigos Agora, Energia Doadão Negro Que é muito poderoso Porém Pra esteira cósmica ali do Flash Reverso Ok Vamos ao trabalho Foi Vamos pegar aqui Cadê você? Cadê as peças? Cadê as peças? Cadê as peças? Gente, não tem peças? Ih, dessa vez não tem peças Ah, Samara sem alça Vai se arrepender disso E agora é a última plataforma Estamos aqui com a cósmica Ih, rapaz Que isso? Ele controlou a gravidade ali Chegou aqui Sinestro Finalmente eu vou mostrar O que é poder de verdade O poder do medo Vamos, vamos Vamos, Sinestro Os manutenas nunca superaram Meus poderes Por que seria diferente Isso tá ficando um pouco intenso Não tá não? Sinestro O que eu disse sobre o medo Será que tem alguma forma De usar o poder do Darkseid Contra ele mesmo? Há sempre uma maneira Concentralei a energia Do meu hotel Para criar a distração De pensão Ai Eu tô chegando perto demais Que tá caindo Pronto Fechamos aqui Batman está subindo Conseguiu subir Ativa aí Batman Calma aí Batman Ativa Ativa Aí Ativou Tem mais um Para ativar lá Do outro lado Ó Vamos lá Esse aqui Acho que é para atirar Na verdade Não dá que sair Toma Tá gostando? Tá gostando? Vamos lá Vamos pra cá Puxa Aê Boa Constrói Vamos lá Minha gente Precisamos deter Darkseid Precisamos O ventilador Falta energia Falta energia Minha gente Ali Constrói 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 Cósmica Precisamos de você Cósmica Troca de personagem Aqui Energia Obrigado Batman 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 Ativou E mais Pipoco No Darkseid Mais pipoco Vai Batman Toma Mais pipoco Na cara Mais pipoco E agora E agora Que tal irmos Para algum lugar Que não esteja Caindo Odor Leva a gente Para a superfície Como Eu tenho a equação Completa Conheço os segredos Do universo Não exatamente Acontece que Nossa amiga E não é Desse Universo Que A recruta Apareceu Antes do Sindicato Do Crime Isso faz Pensar Que nossa Estranha Super Poderosa Também É da Terra Três Quando a recruta Absorveu O poder Da caixa Materna Tudo foi Alterado Pela genética Da Terra Três Eles estão Se tornando Bons Como você Sabe disso O melhor Detetive Do mundo Meus Parademônios Que deturpação Mais fio Não Devo Resistir Ansa De Sorrir O que eu estava pensando Isso parece adorável Ei Posso brincar Ainda posso ser Seu líder Nós podemos comer Bolo Eu adoro Bolo Quero um gatinho É Eu não esperava isso A paz não deve durar muito Mas vale a pena esperar Espero que Fiquei no chão Hora de ir Luthor Você está aí? Darkseid foi neutralizado Leva a gente de volta E envia esse planeta Para o outro lado Da galáxia Bem Eu poderia fazer isso Luthor É que agora É que agora Superman Eu tenho todos vocês Em um só lugar Mais uma vez Estou em posição De me livrar De todos vocês Com virar De uma chave Ah não De novo não Luthor Não Como sempre Lex Luthor Não dá pra confiar Gente Tipo o Loki Da Marvel Não dá pra confiar Beleza Darkseid of the Moon O caso é referência A música do Pink Floyd Como eu já tinha dito Anteriormente Certo Essa aí é a última fase Da história Mas a gente ainda vai ter As fases bônus Que ainda vem dentro do jogo E tem também as fases DLC Que você Eu acho que a maioria Na verdade É paga Acho que você não ganha Nenhuma de graça Então você vai ter que pagar Essas DLCs aí Depois que a gente vai Estar fazendo aqui no canal Vamos esperar aqui Pra ver o restinho Da história Que eu vou escolher O lado dos heróis Como vocês me pediram Então vamos ver Como é que vai ser o final Do lado dos heróis Vamos lá Beleza Foi Terminar a história Povo de Metrópolis E da Terra Eu Lex Luthor Os livrei de Darkseid E de seu planeta de fogo Como pagamento Por meus serviços Como protetor da Terra Só exigirei o título De Digamos Imperador Oh Caros Vocês se esqueceram Que todos os seus heróis Favoritos se foram Essa é a única Forma de viajar Olá Eu estava contando A multidão Sobre o nobre sacrifício Que vocês fizeram Não estava Você virá sem resistir Você vai me prender? Você é um criminoso Foragido Lembra? E quanto a recruta? A recruta foi crucial Para salvar o planeta E ela também Não abandonou a gente Deliberadamente No meio da galáxia A recruta se envolveu Com criminosos Virou pró E é isso? Que tal uma segunda chance Para escolher melhor Batman? Temos que ser melhores Que isso Junte-se a nós E ajude a fazer a diferença Ou Você pode Sim Você pode se juntar a nós E se divertir muito E agora Vamos embora gente Qual que eu escolho Qual será que eu vou escolher E qual será? Você não sabe qual que eu vou escolher Né? Você quer ser herói Ou quer ser vilão Raposa? Será? Eu acho que vou ser vilão de novo Hein gente Não mentira Vamos ser herói Vocês pediram para escolher os heróis Vamos escolher os heróis Vamos embora Você fez a escolha certa Veremos Depois de tudo Que eu fiz por você Você não tentou Mandá-los Para o outro lado Do universo? Cala a boca Coringa Duas vezes? E este é o final Com o lado dos heróis Beleza meus amigos Beleza, beleza Bom, vamos pular aqui Todo este Os créditos Né? Calma lá Este jogo é dedicado A memória de Poppy Rocket Elsie Killing Killing Acho que é assim que fala Muito bem Uma vez vocês me disseram quem é esse personagem ali, mas eu esqueci o nome dele novamente, né? Mas eu vou dar uma olhada no outro save que eu tenho lá pra ver o nome dele, porque eu esqueci quem é esse personagem aí. Enfim, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. No próximo a gente vai continuar fazendo aqui mais algumas fases e depois a gente vai pro mundo livre, né? Jogar com todos os personagens que a gente quiser. Agora dá pra trocar o personagem a qualquer momento aqui, escolher o personagem que a gente quiser. E é isso aí, galera. Se você tá curtindo, quer continuar acompanhando a série, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, me segue lá no Instagram. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu!